Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E ainda em clima de Natal, hoje nós viemos trazer mais uma opção de sobremesa natalina pra vocês. Que nada mais é do que um pavê de café. Gente, pensa num pavê maravilhoso. E um pavê super simples de fazer, que não precisa ir ao fogo, não precisa assar, nada. Ele é muito simples, muito fácil de fazer. Então bora lá aprender a fazer essa receita maravilhosa comigo. E antes de ir pra nossa receita, você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, curte nossos vídeos, deixa aqui no comentário de qual cidade você está assistindo esse nosso vídeo e compartilha com o maior número de pessoas o possível que você puder compartilhar. Agora bora lá aprender a fazer comigo? Gente, e como essa nossa receita não vai ao forno e nem ao fogo, a base dela pra dar consistência vai ser o chantilly. Então na batedeira nós vamos começar batendo o chantilly. Eu aqui estou utilizando 500 gramas de chantilly, aqueles de caixinha mesmo. Caso você queira usar a nata in natura, você também pode usar. É que aqui na minha região é meio difícil encontrar nata natural, então a gente vai usar o chantilly. É só você seguir daí como é feito o chantilly, atrás da caixinha, no verso tem explicando certinho, que geralmente é colocar na geladeira, deixar gelar, bem geladinho, depois deixar uma hora no freezer, é a hora de bater. E agora é a hora da gente dar sabor pra esse chantilly. Quando o seu chantilly começar a criar essas ondas, quando ele começar a criar as ondas, você vai adicionar meia caixinha de leite condensado. Lembrando que a caixinha de leite condensado também precisa estar gelada. E duas colheres de sopa de rum. E agora que o nosso chantilly já chegou no ponto, tá bem firme, nós desligamos a bandeira. E nós vamos dividir esse nosso creme de chantilly, olha só que consistente que ele ficou. Em três partes, em uma parte eu vou deixar ele todo branquinho, só com o sabor do rum. Na outra parte eu vou saborizar ele com café. E a terceira parte a gente vai deixar só um pouquinho, que é só pra decoração, é só pra finalizar em cima da travessa, não precisa colocar nenhum sabor daí. Eu vou adicionar duas colheres de sopa de café apenas. Gente, isso daqui vai dar um sabor tão maravilhoso no seu chantilly com rum. Meu Deus do céu, vai ficar perfeito. Mistura bem. E vamos transferir pro potinho. Agora nós vamos começar a montar o nosso pavê. Eu coloquei café nessa vasilha, onde vai caber o meu biscoito pra mim poder molhar. Aqui eu tô utilizando o biscoito champanhe, porque eu acho que o biscoito champanhe tem muito mais cara de final de ano, mais de natal. Mas nada impede que você substitua o biscoito champanhe pelo biscoito de bolacha Maria. A única coisa é que o biscoito de bolacha Maria, você vai ter que utilizar mais unidades, porque ele é mais fininho. E o de bolacha champanhe, por ele ser mais grosso, mais denso, ele acaba indo um pouco menos, tá bom? Mas fica bom o quanto. Nós vamos colocar a nossa mistura do chantilly com o café no fundo. Espalha bem. E agora nós vamos colocar o nosso biscoito champanhe. Dá uma passadinha no café. E coloca. O meu café aqui não está adoçado, porque eu já acho que já tem o doce do chantilly, do leite condensado. Por isso fica uma sobremesa bem leve, não é uma sobremesa enjoativa, é uma sobremesa bem saborosa. Mas caso você queira adoçar, também fique à vontade em adoçar, gente. Vai a gosto. É só dar uma passadinha mesmo, porque ela já encharca bem, gente. Então não precisa ficar deixando de molho ali, você só coloca o biscoito, vira, tira. Agora nós repetimos o processo. Colocamos mais uma camada do nosso creme de chantilly. E agora nós vamos fazer mais uma camada de bolacha. Mergulha ela no café. Pronto, já fizemos as nossas camadas. Agora a gente vai fazer só a decoração. Espalhar esse chantilly aqui. Espalhar esse chantilly por cima. Uma camada bem fininha, só para cobrir a bolacha mesmo e a gente poder polvilhar o chocolate em cima. Essa sobremesa, gente, além de ser muito fácil de fazer, é uma sobremesa bem conta, que rende bastante. E ela é perfeita, porque combina o sabor do rum com o café e o chocolate. Então não tem erro, é maravilhosa. E agora, para finalizar nossa decoração, eu só alisei aqui por cima. Eu vou polvilhar chocolate em pó. Chocolate em pó, cacau, o que você quiser polvilhar, você pode polvilhar aqui em cima. Fica de acordo com o seu gosto. Prontinho. Agora nós vamos levar nossa sobremesa para refrigerar por aproximadamente duas horas. Eu aconselho que você servir essa sobremesa bem geladinha. Então, eu gosto de colocar ela na geladeira de um dia para o outro. E antes de servir para os meus convidados, eu deixo ela pelo menos uma hora no freezer. Para ela ficar com a consistência... Para ela ficar com a consistência bem de sorvete, bem firminha e bem geladinha. E antes de servir para a consistência bem de sorvete, bem firminha e bem firminha. Gente, e esse é o resultado do nosso pavê de café. Olha que coisa mais linda que ele ficou e que firminho. Ele ficou uma hora no meu freezer. Eu não... Como eu tinha pressa para poder apresentar para vocês a receita, eu não coloquei ele já direto na geladeira. Ele já foi direto para o freezer e ficou uma hora apenas no freezer. Gente, ele fica igual um sorvete. Ele fica cremoso e bem consistente. Maravilhoso. Como eu dei a dica para vocês, sirva bem geladinho para a sua família, para os seus amigos. Ele tem um toque de rum com café. E daí o docinho do chantilly com chocolate, gente, ficou perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Beijos e até a próxima.